Livro, Feras do Oeste, capítulo 9 Jeff Gamble usou toda a ligeireza que possuía, passou o braço esquerdo em torno do tórax de Luísa e a puxou para seu corpo, enquanto a forçava a jogar o revólver no chão. Logo em seguida, ele passou a mão por baixo do braço de seu escudo vivo e acionou o gatilho, não contra os que deveriam morrer, mas Carlos, Zé Peleja e Doido, caíram com o crânio esfacelado. Assim que os estampidos silenciaram apareceram mais dois jagunços. Então a matança acabou, Carlos, um deles perguntou. Ainda não, gritou Jeff, apertando o gatilho mais duas vezes, sempre escorado atrás de sua couraça viva. Os homens receberam os impactos de fogo e foram jogados de encontro às paredes petrificadas. Segundos mais tarde, tal como Jeff esperava, os dois últimos auxiliares de Carlos também entraram na caverna. Porém esses já vinham com as armas destravadas e chegaram atirando. Luísa Bento quando percebeu que estava na mira dos tiros, gritou alarmada. Não atirem porque vão me matar. Sou amiga de Judas Severo e estou aqui porque vim para ajudar vocês. Nunca ninguém soube se eles escutaram seus apelos. Porque a voz feminina acabou se misturando com os estampidos dos tiros que foram perfurar o coração da mulher que estava sendo usada como escudo. Jeff não parou de atirar um segundo sequer e os dois jagunços caíram com o tórax perfurado e ensanguentados. Depois, como sempre acontece após um tiroteio, o silêncio tomou conta da gruta. Jeff enxugou o suor que escorria por seu rosto e murmurou. Que desperdício tanta gente morta em questão de minutos, mas eu não podia ter reagido de forma diferente. Jeff, eu nunca acreditei que você fosse o mau caráter que estava querendo aparentar, soluçou Marlene. Claro que não sou pequena, mas precisava tapeá-los, respondeu quando começava a cortar as cordas que prendiam os pulsos da moça. Olhou para Beatriz e sorriu com ternura. Perdoe-me pelo tabef que fui obrigado a lidar, minha amiga. Mas se eu não tivesse maltratado você, Zé Pelé já a teria matado pelas costas, depois lhe entregou o papel que ela tinha assinado. Agora pode rasgá-lo. Se você me tivesse obedecido, eles não a teriam torturado. Acho que tudo valeu a pena porque agora sei que posso confiar cegamente em você. Perdoa os maus pensamentos que tive a seu respeito. Era importante que todos me julgassem um canalha. Agora vamos sair daqui porque ainda há muito o que fazer. Preciso falar com o delegado e temos que pensar na reconstrução de Riacho Preto. Você acha que ainda vale a pena? Beatriz olho para ele como se estivesse olhando para um filho querido. Você mesmo me disse que as jardineiras estão vivendo os últimos dias. Sinceramente acho que não compensa. De qualquer modo, você não se deixou abater pelo grande magnata sem caráter da Denise e Rio Grande agora pode negociar com a Santa Fé. Garanto que Sírio Holanda lhe fará uma boa oferta pela rota e ponto. Eu sei que ele também está querendo que seus trens passem por esta estação. É, acho que vou desistir de minhas jardineiras e vender tudo a ele, depois olhou para o amigo que continuava deitado na maca. Coitadinho de Pedro foi o que mais sofreu no final das contas. Ele é forte e vai se recuperar, disse Jeff, antes de aproximar-se de Marlene. Agora você não precisa mais ter medo. Eu estava me sentindo mal em saber que você estava pensando horrores a meu respeito. Jeff, tudo aquilo passou ou respondeu ainda entre soluços. Na verdade, eu estava com mais medo que eles matassem você. Agora procure acalmar-se e não pense mais no que aconteceu. Você é uma menina adorável. Vamos acha que só sou uma menina? Não pode pensar que sou uma mulher feita como Luísa? Perguntou com lompante. Eu não quis dizer, isso, é possível que você seja uma mulher feita, mas só me interessarei por ela quando todo esteja terminado. E o que ainda está faltando? Preciso ir a Diniz o mais rápido possível porque é lá que está o estupim que ainda pode deflagrar de um momento para o outro. Não tínhamos acertado que vocês não voltariam aqui? Gritou Judas Severo com fúria. Perdoe-me, senhor, mas as coisas não saíram como esperávamos, disse Horácio Novaes. A culpa do fracasso é tão sua como minha. Não sei por que mandou sua amante se envolver no caso. Pensei que uma mulher bonita poderia atrair Jeff Gamble mais facilmente a uma emboscada. Pois o senhor se equivocou, disse-lhe Neubraga. Meus homens foram aniquilados por Jeff agora as nossas cabeças estão valendo uma boa nota. Isso quer dizer que todos nós estamos sendo procurados pela justiça. Fiquem calmos porque vou mandá-los para longe daqui, para um lugar onde fiquem em segurança. E quem vai ficar protegendo o senhor? Perguntou Horácio. Eu estou em segurança. Se Jeff aparecer por aqui, virá atrás de vocês. Já soube que ele prometeu que se vingará das pessoas que mataram seu amigo Manuel. Se ele vier a Diniz virá por nossa causa e certamente também vai vingar-se de Jazão e do homem que soltou o dinheiro para a operação de Riacho Preto ser realizada. Judas Severo engoliu em seco e naquele momento seu nervosismo era visível. Eu sou um homem que tem força. Não tenho medo de um simples jagunço. Se ele me matasse, morreria na forca, murmurou mastigando as palavras. E além disso, ele não tem provas contra mim. O senhor pode estar certo porque tem força, mas eu sou um fraco, falou-lhe Neubraga quando caminhava para a porta. Eu vou embora antes que ele apareça por aqui. Espere porque eu vou com você, disse Horácio. Nós dois precisamos sair de Diniz o mais rápido possível. Não, vocês não podem me abandonar agora, gritou Judas Severo. Eu sozinho não tenho meios para enfrentar aquele homem. Fiquem que eu lhes pagarei o que me pedirem. Minha vida não tem preço, rio Lineu. Eu quero ir para bem longe, talvez para o Paraguai e se Horácio for inteligente também irá para algum lugar onde fique a salvo e os pasquins deste estado não sejam reconhecidos pela lei. Quando chegavam no corredor encontrarão-se com Jazão. O que o senhor veio fazer aqui, coronel Jazão? Meu secretário avisou que há um homem na portaria que quer falar com Judas Severo imediatamente. Um homem quer falar comigo? Perguntou Severo que naquele momento estava chegando na porta do escritório. Quem é ele? Seu nome é Jeff Gamble, respondeu Jazão meio apavorado. O proprietário da Diniz e Rio Grande ficou cadavérico. Lineu e Horácio se entreolharam e o primeiro resmungou. O diabo veio mais depressa do que podia esperar e agora? Precisamos enfrentá-lo. Só espero que minha 45 colabore comigo e não me fale na hora. Vou esperá-lo perto da escada. Lineu Braga afastou-se. Jazão, Severo e Horácio não disseram uma palavra e começaram a andar rumo à portaria. Seus passos ressoavam no silêncio. Depois ouviram um murmúrio de vozes, seguido por um outro silêncio e logo em seguida, um disparo. Depois, um grito e o baque como se um corpo tivesse caído no chão. O disparo não foi de 45, murmurou Jazão. Os três voltaram para o escritório. Severo abriu a gaveta da mesa e jogou um maço de cédula sobre a mesa. Essa fortuna eu darei a vocês depois que matarem aquele jagunço desgraçado. Tratem de agir logo de uma vez. Horácio e Jazão começaram a andar para a porta, mas antes o coronel avisou. Se tudo correr bem para nós, voltaremos para apanhar o dinheiro. Saíram quase correndo. Severo escutou um tiroteio que terminou de repente, com dois disparos esparços. Depois o prédio ficou de novo silencioso. Alguém tinha morrido no saguão, mas quem? Teria sido Jeff, Horácio ou Jazão? Judas abriu o armário e apanhou uma escopeta. Aproximou-se da escada e chamou. Jazão. Horácio. Não obteve resposta porque os dois estavam caídos nos últimos degraus, sobrepoças de sangue. Severo respirou fundo porque estava sentindo a respiração falha e chamou. Jeff Gamble. Eu estou aqui, Severo. Tenha piedade de mim, porque eu não tive culpa direta. Eu sei. Você é covarde demais para agir, começou a subir a escada. Tem dinheiro a rodo e pode pagar jagunços, mas agora chegou a hora de defender-se sozinho. Jeff, não me mate, por favor. Eu lhe darei dois milhões de cruzeiros se for bondoso comigo. Judas Severo. Há muito tempo eu vinha desejando este encontro. Jeff continuou subindo lentamente. Você é um assassino covarde. O chefio da estrada de ferro achou que precisava agir sem perda de tempo. Puxou a levita, sacou a escopeta e a disparou velozmente. Jeff se jogou de bruços nos degraus da escada e a chuva de chumbo passou a poucos centímetros de sua cabeça. Depois disparou apenas uma vez e Judas Severo berrou de dor, abriu os braços e rolou pelos degraus até se chocar com os corpos de seus assalariados. Jeff Gamble respirou mais tranquilo e falou em voz alta. Agora o assunto está definitivamente terminado e eu já posso pensar em outras coisas. Saiu do edifício da Denise e riu grande sorrindo. Depois entrou numa cantina e pediu uma cachaça. Tomou-a pensando que há muito tempo não se sentia em paz como naquele momento. Olhou para o céu da cor de anil e pensou que a vida podia ser difícil algumas vezes, mas sempre tinha suas compensações. E foi nesse ponto que pensou em Marlene. Será que ela ainda estava zangada com ele porque ele dissera que era uma menina? Precisava conversar com ela para terminar com aquele equívoco. Apanhou o cavalo que estava amarrado na barra e saiu em disparada. Galopou até Santa Fé e só desmontou na frente do hotel onde sabia que os amigos estavam hospedados. Foi direto ao quarto de Silas e ficou satisfeito ao vê-lo recostado numa cadeira, sendo atendido carinhosamente por Beatriz. Parecia que os dois tinham descoberto o que já existia há muito tempo. Como vai, meu velho? Feliz! Eu nunca tinha desconfiado que Beatriz tivesse tanto jeito para cuidar de doentes, o doutor Adão disse que até sábado já deveria estar tomando sol na rua. Jeff olhou para Beatriz e esta confirmou com a cabeça. Então faça tudo o que sua enfermeira mandar para ficar logo bom. Onde está Marlene? Ela me disse que ia até a igreja, respondeu Beatriz. Fiquem bonzinhos e não briguem mais como antes, enquanto vou tentar encontrar minha amiga. Ela me disse que ficou fula com você e não admite que a tratem como criança, riu Beatriz. Deixa esse caso comigo que eu resolvo sozinho. Até logo! Saiu do hotel, atravessou a praça e entrou na igreja. Marlene estava ajoelhada, de cabeça baixa e ele ficou pensando se ela estava rezando ou meditando. No que ela estava pensando e por quem estaria orando. Por mais que pensasse, não encontrou uma resposta. Aproximou-se silenciosamente e perguntou baixo. Alguém sentiu saudade de mim? Os olhos dela pareciam luzeiros quando o fitaram. Jeff, você voltou? Voltei e já estou aqui do seu lado. E ainda continua pensando que sou uma menina? Não seja tola, garota, murmurou sorrindo. Durante a viagem pensei muito em você e cheguei à conclusão que é a mulher mais valente e decidida que já conheci. Acho que para mim você é a coisinha mais valiosa que existe na Terra. Jeff, eu nunca pensei que você fosse gostar de mim. Sempre gostei. Mas a gente não pode misturar um trabalho perigoso com coisas do amor. Jeff, eu adoro você. Ele abraçou Marlene com carinho e lhe deu um beijo na face. Depois sorriu com meiguice e sussurrou a seu ouvido. Ash foi respeitoso porque estamos num lugar sagrado. Mas quando chegarmos lá fora, eu lhe vou dar o beijo que estou desejando ganhar há muito tempo. E a gente não pode me dizer com carinho para jogar aqui. Eu phone como carinho nesse ponto. Eu Lawrence Tareia é uma sen分cária eNetаем. Eu vou dar o beijo que estão aqui. Você vai ter orientation para osheão. E você vai ter todo o revolucionário. Mas a gente não pode me dar o problema.